Muito bom dia a todos, vídeo boletim ondas do sul, último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2015 Condições aí irregulares para surf, as ondas bem pequenas realmente, maiores aí com meio metro, a formação bem fraca Nós temos um vento noroeste pegando de terral nesta manhã de quarta-feira Rolando umas ondinhas ali, nada de especial bom para quem está começando ou querendo aprender a surfar E umas condições aí irregulares, a fraca para surf nesta manhã Poucas águas-vivas, ontem no fim de tarde tivemos mais incidentes aí de casos, acidentes com águas-vivas Hoje poucas águas-vivas para livre da galera e também a corrente aí de norte que ontem estava moderada, hoje parou Tempo nublado e já faz bastante calor aqui na beira-mar Para maiores informações, acompanhando ao vivo basta abrir a sua janela de frente para o mar Ondasdossul.com.br Lembrando a todos, estamos aqui com a base fixa do Ondas do Sul de frente para o Piero Parador, Ondas do Sul Nossa mega história aqui com tudo que você precisa para o surf, pranchas, acessórios, roupas, neoprenes Enfim, toda a coisa que você precisa de equipamento, próximo você encontra aqui no Parador, Ondas do Sul O aberto de segunda, segunda, das nove às vinte e um O aberto de segunda, das nove às vinte e um